Salve, salve, molecada do Joguinho em Play, tá começando mais um vídeo nesta porra aqui E hoje estamos com Battlefield 4, né, como sempre, porque o jogo é muito foda Estamos em Galmond Highway, que essa tela é fudida E eu estou jogando de engenheiro Pra arrumar os The Night Claws e os The High Claws Falei tudo errado, não sei falar em inglês, foda-se Estamos jogando com Cast Large aqui E eu já estou com um frag bosta da porra Pá, eu não estiro aqui, hein, caralho, vai ver Porra, tio Vou tentar chegar ali no G a pé O momento que eu não consigo fazer no G a pé Porque a pé nessa... Caralho, tio, dá um tabio de tiro, parça Hum, deu um tanque ali Será que eu consigo dar um tiro de RPG nele, mano? Acabamos de neutralizar o objetivo é... Pô, falta muito, hein Toma na cara aí, nem sei de onde veio esse tiro Então galera, eu demorei pra fazer vídeo aí, porque eu estava viajando e tal Então eu estou trabalhando pra caralho também Estou tendo pouco tempo de fazer Estou tendo pouco tempo de fazer vídeo Eita porra, velho Estou tendo pouco tempo de fazer vídeo aí Mas eu vou tentar organizar o meu tempo aí Pra poder fazer toda semana Porque eu demoro pra caralho pra fazer vídeo Atenção, comandante na frequência Que vamo, que vamo, caralho Minha mãe foi conversando aqui do meu lado, velho Olha o helicóptero vindo ali, já me ganhou Será? Será que vai? Pegou, hein, mano? Olha o fusão caindo aqui, ó Sai helicóptero, cê é louco? Vixi, caiu só o farelo dele aqui, ó E aí é tanque Ele punir É punir que escreve? É punish Caralho Ah, não dá pra punir nessa porra Ah não, dá sim, ó Foi punido, se fodeu Mano, a DICE fez a atualização dessa porra aqui, velho De quase 2GB Só pra mudar a cor do nome ali, ó No chat Grande bosta, velho Tá um bom, adiantou pra caralho Vamo mudar a cor dessa porra Desse chat aí Passa no poder, DICE Sempre tenta acertar Ah, não acerto Se ele coloca Vem isso, velho Vamos tentar invadir Vamos tentar invadir o A ali Que tão pegando Vou ver ali, não sei Eita porra, que 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 Eita porra Nossa, que lixo que eu sou, mano Eu errei o bagulho Peguei e se arrombar Não caiu aqui Olha, filha da puta Vai, filha da puta Dá isso aí Arrombado de merda Arrombado de merda Para de me acertar Agora foi No cu No cu No helicóptero Vou tentar pegar o B aqui Ficar no miguel Ah, filha da puta Sabia que tinha alguém aqui Tá cara aí Seu cuzão Aquele aqui Mal saber Que eu já vou pegar Logar Ixi, morreu? Puta que bosse de cara Vou passar em cima dele Ah, até você que tá me acertando Nossa, tio Tudo maluco aqui Nossa, poxa maluco Opa Aviso, objetivo, voxtrot A cada ser tomado Descer lá na Opa, tudo vai vir ali Já me acertou Tomei no brioco Me fodindo esta porra Caralho Esse jogo tá a cada dia Opa Ganhei um ágio de eliminação ali Danada Vou tentar pegar uns caras Na metranca Na pé Vou tentar pegar uns caras a pé Cadê? Cadê? Essa espira da puta Vou pegar os arrombados a pé Opa, o tranque aqui, tio Caralho Meu Deus Puta, desconde Você vai morrer Desconde que você vai morrer Eita porra Ainda bem que esse maluco é vesgo Puta, ele tá me caçando aqui Ah, eu vou ter acertado Seu cuzão Que droga Deu sorte, hein Mais um Já deixava imobilizado Filha da puta Meu, meu, meu Mano, eu queria lembrar também Que eu vou mudar aí o design do canal Eu tô mudando o logo Vou mudar a abertura Vou mudar o template lá no YouTube Vai ficar muito louco, velho Eu pensei um detalhe, né, mano? Ano novo Então eu vou deixar as paradas novas Tá ligado? E outro detalhe também Que eu esqueci qualquer outro detalhe, cara Que eu ia falar, ó Já já vou lembrar dessa porra Ah, lembrei do detalhe Mano, se inscreve no canal aí, velho Só clicar aí do lado aí, ó Que o banco vai tomar no cu, mano Se não deixar nenhum trocar ideia com a galera, mano Cadê? Ah, caiu ele, bicho Vamos arrumar aqui o tanquinho aqui Vamos arrumar o tanquinho Quase Vai, me chine aqui Que daí, caralho Poxa, as ideias de um alerta ali no nosso Vai, caralho Vamos passar nessas estradas brasileiras aqui Cheio de buraco Peguei Poxa, quem dera se acertar o helicóptero Nessa distância aqui Eu tô boneco Vai, tio Você vai ter que passar por mim aqui Se você abaixar mais, você cai Puta, vai tomar no cu, mano Eu sou horrívelmente ruim com esse helicóptero Ah, mas tem um LAV aqui, mano Eu vou zoar ele Já era, lá, vê Já era, lá, vê Já era, já era Não pode não Pode diminuir não Se você já era Eu identifiquei logo de alta prioridade Apague-no Tem nem que me acertou, né Aqui, tio De onde tá me assistindo? Arruma, arruma Vamos arrumar o veículo Vamos arrumar o veículo Lembrando que você arruma o veículo com o seu parça dentro Você ainda ganha ponto, óbvio Opa Vamos conquistar aqui o G Rapidão Opa, cadê a gente? Tem tanquinho aqui, tio? Aí, caralho Já logo juntou vários tanques Tanques Olha lá, manhã Vai ser arrombado Ah, o AA Vai ser o AA do caralho Será que pega, tio? Opa, mano Era pra ter mirado mais pra cima Já era Foi na boca Boa, boa, boa Pô, o tiro na boca Ele foi no lábio No lábio do maluco Já era Agora é só ficar aqui na linha de frente Bolou, toma tiro Não adianta, cara Vamos usar aqui Proteção ativa Proteção ativa Vixe, mano Os caras estão tancando os malucos Não quero nem deixar sair da base Olha lá O AA pense que ele vai fugir Vai lá, seu fila da puta Você não vai fugir de nós, não Vou te pegar Vou te pegar Opa, que pariu, mano Foda que eu sou muito ver Olha lá, onde é? Aqui, ó, Ravoc Vai, Ravoc Caralho, Ravoc Você deu sorte, hein, mano Nossa, mano do céu Ravoc sentou a peneira mesmo Filha da puta Caraca Tô gostando desse jogo, hein Vamos nascer aqui no dia Vai ter um helicóptero rondando aqui Vai que eu consegui acertar ele com o RPG Cadê ele? Ih, esse pai ele nem tem mais Nem tá mais na reta aqui Tá mais na reta Vamos gansar com os tanques ali Os caras dando pipoco de tanque E eu atirando de RPG nos tanques Vamos ver o que vai acontecer Aqui, ó Ah, caralho Não pegou, não? Toma no coche Caralho, mano Eu sou mesmo, na moral Ah, nem agora Pegou, tio Puta, o cara me viu aqui, tio Eu vou tomar no cu dessa vez Opa, ele tá aqui Tá aqui, tá aqui, tio Ele tá aqui, tio Caralho, mano Eu me confundo com esses botões toda hora aqui, meu Vai se fuder Caralho, maluco Aí não, mano Vamos pegar esse LAV aqui Esse BTR-90 Vamos ver o que eu faço com esse BTR-90 aqui Vocês perceberam, eu jogo muito de veículo, né, mano? Tem que um veículo eu consigo matar A pé eu só morro E, cara, vocês que usam veículo tipo tanque, BTR, LAV Usa proteção ativa, mano Proteção ativa, ele segura qualquer coisa, né? Até os tiros do lado Se você for, ele segura, tá ligado? Mano, é bom pra caralho isso aí, né? Ah, acertei, hein? Cinco de ponta ali é porque eu pegou Atenção, o objetivo foxtrot está sob nosso controle Cadê o cara que tá atirando em todo mundo aqui? Olha, tio, esse cara tá me zoando aqui, velho Uxi, logo um rabó, tem um monte de bagulho aqui Não tem nem como fazer nada, velho Porra de porra, de porra, de porra Vamos lá, vamos nascer de novo tanquinho aqui Eu vou pegar esse tanquinho, né? Porque, como eu acabei de falar, eu não consigo jogar sem tanque Vamos lá, vamos lá Logo menos eu vou aumentar essa internet aqui, mano Se prepara que vai ser só live no bagulho, hein? Eu tô pensando nos pranos aqui, uns pranos Vai ser só live na pegada, vai ser louco Vamos chegar até o I e o G Tô pegando o G agora O I não, cara, é o F Tenta pegar o F ali O objetivo foxtrot Vamos usar o objetivo foxtrot Ó, tem um tanquinho ali, ó Mano, o que que tá me acertando? Já era tanquinho, double kill Mano, usa... Eu uso... Cápsula... Opa! Pegou no cu do maluco isso daí Ah, explodiu o parceiro não, mano Pá, cê é louco? Vamos consertar o bexano aqui, o opostante Pó, vai, conserta logo isso aí, mano Ai, eu já tô me zoando já aqui, caralho Agora uma incendiária e o graneiro aqui Cadê, cadê? Ah, que se foda, já tá acabando, mas tá dando uma piaba Tá pecando mesmo Vou até explodir essa porra aqui que não dá pra explodir Ah, já era, tipo Vou até correr a pé depois dessa aí Olha lá, dói de ver esse tiro aqui, ó Puta, morri, tomei um headshot, velho Caralho, velho Filha da puta Tá acabando 13 barra 13, tá bom, mano Vou nascer aqui em qualquer lugar Vou nascer nesse helicóptero aqui Só pra me cair e morrer Pra me jogar e morrer Da hora Headshot, ó Tomei um headshot sozinho Aí, caralho Acabou, né, ganhou Ganhamos essa partida aí, galera Espero que vocês tenham gostado E faz aquele esquema pra ajudar a nós Favorita o vídeo aí Se inscreve no canal Dê like se gostou Dê dislike se não gostou Tá liberado, lógico E é isso mesmo, rapaziada Vamos que vamos Que a parada não pode parar A parada não pode parar Isso é óbvio E é isso mesmo, galera Falou, fui É nóis Salve, salve aí, molecada Deixa o game play Tô botando aqui, velho Pra falar pra vocês Dar uma sacada aí No último vídeo que eu fiz Que foi de Battlefield 4 Que é um quadro novo Que eu montei aí Chamado Takes of the Jonks Que é um... Todo mundo já ouviu a voz Do cara por aí Em alguns outros vídeos Só que eu resolvi fazer aqui também Com... Não tem um jeito diferente Bosta de diferente nenhum É a mesma coisa Só que eu tento deixar O mais engraçado possível Espero que vocês estejam gostando Do bagulho E eu queria agradecer também Imensamente A mais de 2.600 inscritos No canal aí, cara Tá muito fora A gente tá... Tô muito feliz por isso Tô vendo que todo mundo Tá curtindo a parada aí E é isso, velho Dá um like Favorita aí Se inscreve no canal Divulga no Facebook Pra galera aí O link do face Do... De gameplay Tá na descrição do vídeo aí É só clicar lá Curtir o bagulho E é nóis, galera Falou, fui E aí Legenda Adriana Zanotto